Fala, Tanaka! E sondando pela internet, eu entrei num fórum e tinha a seguinte questão exposta por um usuário. Tanaka diz o seguinte, quero começar a me aventurar nos investimentos, simulei investir R$ 2.000 por mês por 30 anos no Tesouro IPCA+, nesse simulador do Nubank. Ele falou, eu realmente posso ser milionário daqui a 30 anos ou estou me iludindo? Aí eu coloco os cálculos bonitinhos que vocês estão vendo na tela e eu queria falar exatamente sobre isso. Será que é possível você sair do zero e virar milionário em 30 anos? É, Tanaka! Eu estou ligado que muita gente aqui já vai estar falando, nossa, mas 30 anos é muito tempo, meu Deus do céu e da terra. 30 anos? Não! Quero isso aí, quero ser mais ágil, quero ficar mais ligeiro e isso é bastante óbvio. Ninguém quer demorar para ficar rico, como diz o Warren Buffett, ninguém quer ficar rico devagar. Inclusive, o japonês também não queria e fui ficar só mais boizão depois dos 30 e poucos anos de idade, depois sofreu um bocadão em diversas áreas. Hoje, sabendo que eu sei e que a juventude tem acesso, dá para ficar mais boizão mais rápido. Mas não é uma tarefa simples, já adianto para vocês. Só que, Brasil, será que essa calculadora aqui do Nubank e as outras calculadoras da internet, será que te falam dados reais para você ficar milionário daqui 30, 20, 10 anos? Será que isso é possível de fato? Tanaka, para quem não conhece a minha história, eu sou engenheiro civil e uma das coisas que me fizeram largar a engenharia e partir para o mercado financeiro foi justamente fazer uma conta parecida com essa, mas era mais modesta que era a conta que a cabeça do japonês, apesar de grande, não conseguia chegar. Que era, de fato, em quanto tempo eu conseguiria juntar um milhão de reais e me tornar um milionário se eu continuasse com o meu salário na engenharia e demorariam, se eu não gastasse nada, o que é impossível, demorariam quase nove anos, Brasil. Isso sem contar investimento, né? Isso só juntando o aporte que eu poderia fazer se não gastasse nada na minha vida. E, como eu falei para vocês, a gente sabe que, infelizmente, isso não é possível. Na verdade, porque a gente vive. A gente gasta mais, a gente vai ficando mais velho. Vai gastando um pouquinho mais. Eu sempre me considerei uma pessoa muito segura, a pessoa me chamava de mão de vaca, mas hoje eu descobri, depois de ter dinheiro, que eu era só pobre mesmo, né? Pobre! Quero distância de pobre, de pobreza, perda! Então não tinha muito luxo, não tinha jeito de fazer as coisas. Eu só era pobre, não era mão de vaca, era só pobre. E aí eu comecei a falar assim, falei, mano, impossível aqui na engenharia eu conseguir chegar a um milhão de reais no tempo que eu quero, né? Porque era para ontem também. E depois eu descobri, ao longo do tempo, obviamente, que é muito difícil você continuar em profissões normais aqui no Brasil, continuar boizão, né? A maioria das pessoas que eu atendo de 10 milhões de reais, tem muita pessoa que é o que, Brasil? Que é herdeira! Tem muita pessoa ali que é médica, mas não médico normal. Médicos que têm equipes e hospitais, e aí conseguem dar escala no trabalho para conseguir um milhão de reais. Porque não são médicos, profissionais, autônomos, têm as mesmas 24 horas. E mesmo se a hora custe muito cara, você não consegue dar escala no seu trabalho. Dá para juntar? Dá, mas talvez vai demorar também mais tempo. E aí tem grandes diretores também, que o japonês atende, grandes instituições. Tem o pessoal que foi self-made também, foi na raça, conseguiu construir alguns impérios começando do zero. Mas, basicamente, os meros mortais estão meio fora desse padrão dos investidores do Japão. Mas será que mesmo esses caras, que era o que era o japonês também há um tempo atrás, será que é possível juntar esses 8 milhões de reais, ou pelo menos 1 milhão de reais que deu essa conta? E para isso, a gente vai olhar a calculadora da Nubank para ver ao vivo o que ela disse. E a gente já tem essa tela desse simulador da Nubank. Eu vou colocar lá no meu grupo Telegram, mas, mano, é só botar no Google aí, simulador de investimentos, Nubank e você vai aprender. Eu estou usando essa aqui só para vocês terem uma noção. Porque o maluco, no exemplo, ele meteu 2 mil reais que ele ia juntar por mês. Em quantos meses? Um mês, ó... 360... Chegaria em 360 meses, que são exatos 30 anos. E, obviamente, você vai falar, mas, Japão, se eu juntasse só os 2 mil reais durante os 30 anos, eu teria 720 mil reais. Isso é verdade? É verdade. Mas você tem que contar com a ação dos juros. Mas será que esses juros estão certos, Japão? E aí, eu já queria mostrar para vocês aqui como funciona a bagaça toda, porque sempre tem que olhar em algum lugar. E é difícil essas calculadoras preverem com certa precisão. Aqui embaixo, a gente tem uma calculadora de renda fixa também, que dá para você alterar justamente os parâmetros que eu vou te mostrar. Se você quiser baixar aí, baixa. E aí, você consegue saber quanto tempo você vai juntar o seu primeiro milhão. E aí, obviamente, você pode ficar feliz ou ficar depressivo para sempre. Que nem o Deus sair da terra, viu? É difícil essa corrida, hein? E aí, a gente tem aqui, ó... Então, tem a atualização que eles fizeram. Foi 30 de 6 de 2022. Só que aqui, Brasil, eles colocaram o percentual da poupança, que é 0,5% por mês, que a gente sabe que é um valor que, meu Deus sair da terra, muda conforme a taxa Selic. E também tem aqui o percentual de rentabilidade do Tesouro IPCA+. E aí, a gente sempre tem que pensar em Tesouro IPCA+, que esse mais é mais alguma coisa. É uma taxa pré-fixada. Que hoje, no exemplo aqui, está 5,93, né? E a inflação, que talvez seja o grande erro do bagulho aqui, está 7,07. A gente tem vindo de uma inflação um pouquinho mais altinha agora, nesses últimos meses. Mas, nos meses anteriores, deu deflação. Ou seja, deu inflação negativa. E a gente pode olhar primeiro. Será que é possível pegar essa taxa de 5,93 hoje, Japão? Esse é o site do Tesouro Direto. E aí, a gente vai procurar aqui, por título mais longo que tem aqui. Vamos olhar aqui. O Renda Fixa Mais, o Educa Mais. Que eu, sinceramente, acho que não são bons negócios, não, viu? Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, não vamos entrar nesse assunto. Agora, o Tesouro IPCA mais 45, a gente está em 23. Então, dois anos para 25, mais depois, Brasil, 20 anos para 45. Então, basicamente, a gente tem aqui 22 anos. Não são exatamente os 250 e 10 anos. E está rodando o IPCA muito próximo, tá bom? Então, está rodando o IPCA mais 5,98. Então, a grande questão aqui é que é o seguinte, Brasil. Essas taxas aqui, ó, elas oscilam todo santo dia. E agora, elas deram uma vralzeada, tanto prefixado quanto essa de 5 e burduada aqui. Que estão em tendência de queda, já que a taxa Selic também está caindo, né? Então, a gente tem aqui que é bem provável que durante os 30 anos que você vai aportando os R$ 2 mil, que você consiga pegar essas mesmas taxas. E aí, o que acontece, basicamente, é que você pode pegar uma taxa muito maior, se tiver uma sensação de risco muito grande, só que pode pegar também uma taxa menor se o Brasilzão der certo também. É mais difícil essa segunda alternativa. Mas isso pode acontecer. Então, essa taxa aqui de referência, é só uma referência de que se você conseguir aportar durante 30 anos os R$ 2 mil no Tesouro que paga IPCA mais 5,93, você pode sim ter esse valor e também levando em consideração essa inflação. Quanto está a inflação, Japão? Aí você consegue olhar o IBGE aqui, ó. Primeiro, a gente consegue olhar a série histórica, né? Então, desde 1995, deu 22%, tá vendo? É surreal nessa época. Mas ela baixou muito e veio baixando, tá vendo? Então, deu alguns anos, como 2002, deu 12,53. Depois, aqui, deu 4,31, 10,67. Depois, deu bem baixo aqui nesses outros, deu quase 3 e quase 4, 4,4,4. Deu 10 em 2021. 2022 fechou em 5,79. E esse ano, a expectativa é que feche perto dos 5. 4 e burduada 5. Então, a gente tem aqui uma média, né? Então, se você olhar aqui, a maior parte dos números é entre 5 e 6. 5 e 6, aí tem momentos que sobem um pouquinho mais e outros que caem um pouquinho mais, como 98, por exemplo. Então, acho que média é uns 5, 6%. Então, aqui já fica um pouquinho mais furado, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem que levar também em consideração as flutuações. Então, ó, em junho de 22, da carga tica. Março de 23, olha aqui, ó. Março de 23, depois deu deflação em junho. Cadê? Julho deu pouquinho, só acima. Depois deu agosto. E agora não saiu setembro ainda. Mas está vendo que a inflação agora está bastante baixa? Então, é bem provável que esse número aqui siga ad eterno, né? Digo, todos os anos que seja assim, espero, Deus, que não seja, porque a inflação alta é osso demais. Então, Brasil, esse valor aqui é... Dá para ter uma ideia, mas não é muito certo, não, né? Porque a gente tem que contar essas variações. Só que também não dá para condenar, porque você precisa ir mexendo nessas variáveis ao longo do tempo. Então, Brasil, hoje, se você investir esses 2 mil reais, como eu falei para vocês, ao longo de 30 anos, considerando isso aqui, dá para chegar. Mas a realidade é um pouquinho diferente, né? Então, o que você tem que fazer é sem procurar melhores títulos para vocês e, obviamente, você conseguir aportar cada vez mais, né? Não se contentar junto a 2 mil reais só, que, teoricamente, é só. E, dependendo da sua etapa, parece quase impossível você conseguir juntar os 2 mil reais. Mas saiba que, de fato, é possível, através dos juros compostos, você chegar a 1 milhão de reais, sim. Só que esse número aqui, 8 milhões, aí já é um pouquinho exagerado. E aí tem duas lições que a gente pensa aqui, né? Que não necessariamente você pode acreditar em tudo que você vê na internet, isso é óbvio, né? Então, você tem que ter conhecimento para discernir e não ficar tão iludido assim como o Tanakinha ficou. Então, de fato, ficar rico normalmente demora mais do que você gostaria. Mesmo quem ficou boyzão muito cedo, talvez você fale, mano, poderia ter ficado mais boyzão. Meros mortais como nós aqui que estamos trocando uma ideia, é, de fato, uma corrida muito longa e poucas pessoas vão ter muito dinheiro ainda aqui no Brasil. E por isso que você tem que sair dessa caixinha que você está hoje, tentar procurar outras fontes de renda, olhar principalmente onde o dinheiro está rodando para você se encaixar ali no meio. E não estou falando de áreas cíclicas, né? Como construção civil, que o japonês também for lido. Fala, mano, construção civil está bombando, você é dinheiro, fodão, eu vou ganhar muito dinheiro. E não é, depois você toma uma napada e vai indo assim, está cheio de dinheiro. O Renato Albani sempre fuso, tem muito dinheiro sendo Uber. E é verdade isso. Então, você tem que olhar em áreas que o dinheiro está sempre flutuando, como o mercado financeiro que o japonês se enveredou. Então, é um lugar muito legal para você ganhar dinheiro. Pode ser um pouco selvagem, pode ser um pouco selvagem, mas desde que você esteja no lugar errado. Porque é um ótimo lugar para você ganhar dinheiro no longo prazo também. Tem outras coisas hoje em dia, como o Market Digital também está bombando. Aqui embaixo tem alguns cursos que o japonês fez lá atrás e que expandiu a cabeça gigantesca, porque eu acabei mesclando o Market Digital com o mercado financeiro e aí fez essa fusão e aí o japonês conseguiu ficar boizão. Mas não é fácil não, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo falando sobre os nove passos da riqueza que eu aprendi com os meus investidores boizões, com a vida do japonês que eu quero passar para vocês agora. Beijinho no frio de caro de vocês, mas eles me abaram, beijinho no gostário, seu gostário.